Amazônia O que você precisa pra viver Por que você não para pra pensar Não vê que nosso mundo está morrendo E a gente vai ter que segurar a onda Proteja a natureza Natura, 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 natureza Ah, 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 ah O que você precisa pra viver O que você não para pra pensar Pra não ver que nosso mundo está morrendo E a gente vai ter que segurar a onda Pra não ter de natureza Natura, 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 natureza Tenha um salve a natureza Natura, 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 natureza Eles querem destruir Querem acabar Querem destruir O pulmão do mundo Amazônia Querem destruir Nossa fauna Querem acabar Nossa flora Querem destruir O pulmão do mundo Amazônia Dindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindind Proteja a natureza Natura, 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 natureza Deus salve a natureza Natura, 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 natureza Eles querem destruir Nossa fauna Querem acabar Nossa flora Querem destruir o pulmão do mundo Amazônia Querem destruir Nossa fauna Querem acabar Nossa flora Querem destruir O pulmão do mundo Amazônia Amazônia Amazônia